Falar a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes só os dentes, pera só ligação Chacalho e bolado, sabendo que você é o bem Que sou pa ligado? E aí, então? Faz o tempo que eu venho colando pra batalha E faz o tempo que eu não tô rimando muito, é Desde sempre eu já não rimo muito Mas você sabe que quando eu faço isso é pelo intuito Lançamos balotelli, lançamos até tô de durex Você sabe que eu sou careca, então você tá ligado que eu sou diferente Para bico e pra puto, nós nunca fecha as pernas, tio Nós é o mesmo cara que chega diferentemente no improvisado Acho que antigamente os caras me queriam deitado sem ter contrato E sem ter contato com as pessoas Você sabe que a aldeia é a santa ceia Cada segunda-feira que eu expulso meu demônio Você sabe que a lágrima volta cheia Então eu fico bem feliz por estar aqui e várias pessoas que tão me olhando Você sabe que eu faço fritando pelos meus for de olhar bem diferente Porque hoje o segurança venceu Eu sou aquele mesmo cara preto e chave Aquele mesmo cara que tem conteúdo Mas você sabe que eu sou tipo Killer B E não desisto dos meus sonhos igual Naruto Eu falo mesmo como se eu fosse real Só que eu sou real até demais pros seis E pra lembrar a rima que eu mandei parar o WM Comecei essa porra com 16 Joga a mesma cara que eu tô na minha afimada Todo mundo fala que eu tô pela madrugada Só que eles tão querendo uma brecha gelada Enquanto eu tô tranquilo na minha casa com a minha carta Hoje minha vida é diferente de tudo que vocês imaginem Muito obrigado! Escutem Balotelli Escutem Tô Tidurek Porque os preto agora tão abrindo espaço Abriu espaço, chegou o rasta Cê tá ligado mesmo, parceiro que ele gasta A ideia é vasta E cê pode crer, parceirinho, com essa ideia que o mal afasta E o mal afastou, irmão caro curou Cê tá ligado, vagabundo que o bagulho nombrou É desse jeito mesmo que eu vou na rima Que ajuda, já é o seu terceiro, mas aqui não vai ter ajuda E cê tá ligado? Minha rima é ciência com eficiência Tá ligado? Não ir na presença Irmão, vou dar a advertência Que isso aqui tem a ver com inteligência Mas é muito mais que paciência E cê tá ligado que isso aqui é história, meu amigo Eu tô falando é de vivência Tá ligado, meu amigo que ouvindo DFCGFU, não tô blefando Tá ligado, não isera, lá no boteco cê me acha Pra ser outro filosofano Tá ligado, meu amigo que a rima não desanima Pesadão, tipo Heisenberg Em cada canto mesmo eu faço beta-feta-rima Ah, 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 eu já vou rir Tá ligado, meu irmão é só um prim É desse jeito, irmão Tamo junto mesmo e misturado pra poder Evoluir e construir uma história E cê tá ligado, na batida mesmo inteligente É, a gente tá modificando Mais do que uma batalha, tamo modificando mente Huuu! Ooooooo! Ae, todo mundo que existe Vai chegar hoje, todo mundo que existe L.A., cadê o L.A., vem pra cá Vou tirar uma foto com todo mundo aí, ó Dá problema, né, Ju Geral, geral Desculpa, nigga, agora eu sei que não é hora Yeah, yeah Pra falar a verdade eu acho que não tô bem Yeah Às vezes sozinhos Pelo só de razão Chabado e bolado Sabendo que você é o bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem